Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um podipá começando aqui, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta Terra, toda a galáxia, todo o hemisfério, sul, norte e leste oeste. Você tá bem, Mítico? Tô bem você, cara. Porra, do seu lado eu sempre fico mal, mano, mas eu tento me animar às vezes. Rapaziada, hoje estamos com um convidado muito mais do que especial, o Inguinho. Você tá bem, Inguinho? Alô! Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo muito ouvindo. Alô! Eu tenho Bina. Tudo bem. Não diga, manda no trote aqui não, hein? Vocês estão bons, Igão? Tamo bom. Tá bom, Mítico? Tô bom, e você? Nossa, eu tava bem, mas aí, você não sabe o que aconteceu? O quê? Eu tinha amizade com o Luciano Huck e não tenho mais. O que aconteceu? Eu falei assim, ele falou, Igor, vem pra cá agora ou nunca nessa lata velha. Aí eu falei, calma, Luciano, calma. Eu tô aqui na consolação, vou ter que dar a volta, pegar a Angélica por trás e ele falou, desligou na minha cara. Caralho! Ô, Alex, Alexão, riu até alto. Desde a Guina! Porque o Gugu, ele ia na sua casa e falava, vou reformar a sua casa. Aí eu falei, ai, que bom. Agora o Luciano Huck vai lá, ele fala, eu vou reformar a sua casa. Se você se vestir de Elvis Presley, pulando de paraquedas, nadando na piscina de jacaré, de crocudim. Acertar o travessão. Porque você não precisa fazer nada, né? Fazer um Bhaskara e fazer uma harmonização facial no dentista. Vamos ver se você vai sobreviver. Aí é duro. Ó, nós vamos reformar. Vamos ter que... Qual dos seus filhos você quer vender? Esse menorzinho é nosso. Faz um cover do Wesley Safadão. Vamos botar um peruca na sua mãe. Na sua mãe. Com esse meio de gerais. Nós vamos arrancar um dedo do seu, vamos ver se você sobrevive. É sempre assim. É sempre muito saudável, Gugu. Sinto. Por isso que eu e o Gão combinamos. E o Gugu, vem. Aí nós traz os ossos do Gugu aqui pra você. Nós desenterramos o Gugu. Muito bom. Esse é o pior arquivo confidencial do mundo, né? Você pega uma pessoa falecida. Fala, você tem muito saudade da sua mãe? Sinto muita falta da minha mãe. Então nós desossos... Nós desumamos ela aqui, ó. Pá, joga os ossos na... Ai, mãe. Eu não posso ter programa de televisão, cara. O que aconteceu com a sua mãe? Tá aqui. Numa caixa. Vai, faz um TikTok com ela aí, véi. Para! Caralho! Desde o dia que eu nasci, eu já fui cancelado. Não tem jeito. Uma pessoa que faz o boneco Josias, não tem como ser aprovado pelo Inmetro. Ah, você faz. Eu pensei que o boneco Josias era uma outra personalidade. É, é eu. Eu que faço. É você? Boca gente sabe, sou eu. Para. Olá, Mítico. Tudo bem? Eu sou o boneco Josias. Por que que a menina caiu no balanço, Mítico? Porque ela não tinha perna. Não faz sentido isso que você falou, Mítico. Ela não conseguia se apoiar. Mas o balanço, a perna fica suspensa, Mítico. É o braço que segura a pessoa no balanço. Que balanço é esse, meu? Que segura com o pé que você tá vendo? É o balanço mais esquisito. É o balanço mais esquisito. Ele não perdeu o filho de miado. Atrapalhar a piada dele. Ele destruiu cinco anos do meu trabalho. Um comentário. Eu já vi pintura com o pé, agora balanço com o pé. Eu nunca vi. O Mítico é muito ruim, mas... Acabou. Ele levantou pra fazer a piada. Desculpa, mas por que que... Por que que a criança caiu no balanço, então? Por que que a menina caiu no balanço? É. Por descaso dos órgãos públicos. Reforma dos parquinhos. Isso não é uma piada. É uma chamativa. É uma cidadania. É um exemplo de cidadania. Cuide dos parquinhos da sua rua. Vagabundo, desgraçado, jogador de LOL. Sai da minha live. Um beijinho. Eu tô numa campanha no meu lá pra dar super chat. Fala aí da campanha. Eu tô ajudando. Eu tenho no meu canal, é Iguinho Lives. A gente tá ajudando um macaquinho que tá internado. Até ele mandou um áudio pra vocês. Eu vou mostrar aqui. Você tá de palhaçada. Não, é verdade. E eu tô ajudando esse macaquinho. Quem puder fazer um pinks pro macaquinho, gente. Por favor. Mas o que o macaco tem? O que aconteceu? O Danilo Gentili roubou a banana do macaquinho. Ele entrou numa depressão e ele tá internado no Albert Einstein. Sim, eu tô internado. Sim, eu tô internado. Eu tô passando muito mal porque o Danilo Gentili roubou a minha banana, minha bonana. Foi o Danilo Gentili. Ele roubou a minha bonana. Ele era minha bonana e eu gostava. Você gostava da bonana, né? Eu tô internado no Sinidão. Ele deu uma risadinha aqui. Ô, meu Deus. Eles vão tirar você daí, macaquinho. Ele tá internado. Ele tá internado. Ele puder doar qualquer quantia. Qualquer quantia. Vou te ajudar. Olha que dói, Iguinho, um macaquinho internado. Você tá conseguindo ver, produção, um macaquinho internado? Mano, tadinho. Não é de cortar o coração? É, ele tá no Einstein, né? Mas ele tem um plano de saúde bom. Não, tá pagando... Nós estamos pagando diário. No Pinks, né? No Pinks. Então, quem puder ajudar... Nós já ajudamos o chupacu de Goianinha, porque na pandemia ele tava sem conseguir chupacu nenhum. Nós conseguimos dar um cu pasteurizado pra ele. E agora nós estamos ajudando o macaquinho internado. Entendi. Qual mais animal que você ajudou? Além do chupacu? O chupacu, o macaquinho e nós estamos querendo ajudar os vampiros também, em breve. Ah, vampiro? Vampiro precisa de ajuda? Precisa. Ele só sai à noite, meu amigo. O toque de recolher é das 8h às 5h. É pra ferracudo dos vampiros. Quem que eles estão conseguindo chupar? Só o pessoal do posto de gasolina? Só o frentista? Bruno Covas não tá cooperando. É só o frentista e policial. A gente tá na rua na linha de frente, precisando. Galera da farmácia. Na farmácia. Agora o povo mesmo que precisa ser chupado de verdade, eles não tão conseguindo. Tá tudo fechado, né? Eu descobri ontem que tá a pandemia. Como que tá só? Sério? É? É, eu saí na rua antes de ninguém. E como é que foi o baque pra você? Foi terrível, Igor. Eu falei, gente, cadê a turma? Aí o pessoal falou, é, tá um probleminha aí, Igor, é melhor você voltar. Aí eu falei, tá bom. Tem um micróbio aí. É, porque eu sou caseiro, né? Eu não sei se vocês na quarentena ficaram em casa, mas aí... Porque a OMS falou, fica em casa. Não sei se você ficou. Ah, eu fiquei, mas sem saber, né? Porque eu soube ontem. Eu fiquei porque eu perdi a chave. Por que você ficou em casa todo esse tempo? Eu perdi a chave. Tava preso em casa. Minha vizinha jogava arroz. E aí eu... Ô, Igor, quantos anos você começou a fazer comédia? 17. Novo, hein, mano? É, faz mais de 10 anos que eu faço. Mas os primeiros eram do seu jeito, assim? Não, eu fui fazer do jeito mais... Ah, boas. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Caralho, ele falou de ser mais... Caralho, falou... Ai, boa noite, pessoal. Muito estranho. Aí não deu certo. Caralho, muito estranho ver ele falando. É, falando sério. Alô, emissoras da Rede Globo, para o top. Tudo é muito difícil, né? Caro, hein, meu? Um Sedex... Quanto que é? 30 real um Sedex? Nossa senhora, 30 real eu compro um pombo correio e mando essa merda voando. Eu crio em casa um pombo... Um alpiste, não tá tão caro desse jeito. Toma banho, meu. Ó, a Rafaela foi... Acho que mandar um top, uma camiseta... Olha, não pesava 10 gramas a parada. Foi 28 reais. Não, tá caro, ruim e chega tudo maçado. Mas era eu, tipo Ludmilla, Anitta... A melhor música do ano. Como que era essa mesmo? A música do... Muita vontade. Bim, 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 bim. Se é sequela, tudo é aqui. Descero igual a ela. Toda vez que eu chego na boate, eu chego muito louco, muita vontade, penteando meu cabelo para trás. Eu tenho uma panela que grita pela paz. Meu tio e um ônitor rinco tomando muita água, assoprando uma pitão. Você caiu na minha teia. Agora me desculpa, vou de que tá pedindo de velha. Pedindo de velha. E aí foi um sucesso. O Brasil abraçou. Pedindo de velha. Foi o seu maior hit. Foi. Eu também fiz o Garotinho de Barundeira. Quando eu era pequenininho, eu brincava com os meus amigos imaginários. Minha mãe dizia, as crianças desse bairro são tudo filhos de mães separadas. Aí eu fui para o colégio, eu brincava com os meus amigos de verdade. Mas eles não aceitavam meus amigos imaginários e me espancavam. Os dias eram calorosos, ninguém praticava a brincadeira de mão. Mas meus amigos praticavam e eu tomei uma voadora e desmaiei. Agora eu sou um homem adulto, totalmente independente. E me oriento com o auxílio da minha porchete e cinto coro tamanduá. Eu tenho uma namoradinha, ela é muito linda e trabalha. Desentupindo tanque de pesqueiro, é pesca e solte. Nosso namoro é lindo, totalmente virtual. Porque ela mora no Suriname, numa reserva florestal. Sim, ela tem febre amarela. A gente quer tudo na vida, a gente quer tudo de bom. Mas que alegria estar aqui no Podpaca, essa canção. A gente quer tudo na vida, a gente quer tudo de bom. Eu tenho 40 anos e ainda assisto o Digimon. Desenho animado. Grande hit. Caralho, como é que você não tá bilionário? Não sei. Eu fiz uma música em homenagem à Deep Web, né? Essa deve ser boa. Interessante. E até eu fiz ela quando eu fui no Quatro Amigos, eu cantei ela. O pessoal gostou bastante. Foi lá que eu cantei a primeira vez e depois eu fiz o clipe, né? Como que é? Entrei na Deep Web pra ver televisão, assisti desenho e filme de montão. Mas quando entrei lá dentro, meu amigo, eu me assustei. Vi muita coisa que eu não gostei. Essa música é linda, né? Eu vi um véio comer um anão. Eu vi sim, suruba, masturbação. Eu vi sim, necrofilia, sexo com guaxinim. Com documento do FBI, vagina com maionese. Eu vi sim, show do Ataí de Patrese. Eu vi sim, dois cadeirantes chamado Benjamim. Enterrando um pênis no jardim. Gente engolindo dentadura. Eu vi sim, show do Tiago Ventura. Eu vi sim, dois diabéticos comendo um pudim. Com creme de amendoim. Gente atirando com fuzil. Eu vi sim, o Raul Gil em Chernobyl. Eu vi sim. E é uma música que anima, turma. Caralho! Coisa boa.